Fala galera, beleza? Voltando então para mais uma aula do nosso curso de Flutter. Na aula de hoje a gente vai terminar algumas melhorias do nosso design, ok? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um loader, para enquanto a nossa chamada da API é realizada, ok? Como que a gente pode adicionar esse loader? Então eu vou mostrar para vocês o lote. O lote é um tipo de animação muito bacana e performática que a gente consegue adicionar na nossa aplicação. Então para isso a gente vai trabalhar com o seguinte package, lote, ok? Para Flutter, ele é muito, muito simples, não tem erro. Faço a instalação dele e chamo através de um asset, de um network ou de um asset do tipo zip, ok? E ele é muito bacana que a gente consegue trabalhar a duração da animação e várias outras coisas, ok? Onde a gente encontra essas animações? Lotfiles.com Aqui, eu entrei aqui no site, procurei Move, encontrei esse aqui, achei legalzinho e vamos trabalhar com ele a princípio, ok? Na verdade, vamos para esse azulzinho aqui, gostei dele também. Aqui, eu tenho uma URL dessa animação, copio ela, vou colar aqui. Enquanto isso, eu já venho aqui no nosso PubSpec, faço a instalação do lote. A gente já tem o json da animação, ok? Vou copiar ele inteiro, o conteúdo do json. Vou criar uma nova pastinha de assets, a gente já viu isso. Vou chamar de lote.json e vou colar o conteúdo que a gente copiou, ok? Coisas importantes, gente, não mexa no conteúdo do json. Qualquer alteração pode quebrar ele ou pode mudar o sentido da animação. Instalei o lote. Vou fazer o import do asset agora. Então, assets. Onde que está? Está lá na minha pastinha assets.lot.json. Salvo. Vamos ver se ele vai encontrar sem problema. Se o PubSpec deu certo, deu, está tudo ok. Vamos subir a aplicação, então. Debug. Vou vir aqui na nossa page, então. E vou alterar, então, no lugar do cartulho. Ou seja, se a lista de moves foi igual a null, eu mostro a nossa lote de animação. Então, lote. .assets.lot.json. Então, assets.lot.json. Não salvei ainda, vou esperar o build da nossa aplicação subir, ok? Aí já eu faço essa alteração de fato. A gente vai ver sem lote como que funciona, como que a nossa UI, o nosso feedback visual está acontecendo. E depois com o lote, como que vai acontecer, beleza? Então, vamos aguardar o build do Xcode. Enquanto isso, o build vai subindo. Já já a gente vai mexer também aqui na implementação. Eu coloquei um feature delay no nosso repositório, só para a animação do lote ficar um pouquinho mais de tempo na nossa tela, ok? Mas é só e somente para fins didáticos, esse await feature aqui, ok? Em produção, gente, não utiliza isso, por favor. Então, ele está terminando de subir a aplicação. Ó, está vendo que ele está em branco aqui? É porque ele estava no estado do container. Então, eu vou salvar o nosso lote agora. Vou restartar a aplicação. Ia, que legal a animação. Super bacana, né? Vou restartar de novo. Muito bacana o formato dessa animação de fato. Porém, tem um outro detalhezinho aqui que está me incomodando, gente. Vamos ver, ó. Depois da nossa animação do lote, que já está feita, está vendo que a imagem demora para aparecer dos banners? Tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar aqui. Vamos começar trabalhando com a mais simples e fácil de resolver por enquanto. Abro o nosso widget. Venho até onde a gente carrega o image network. Aqui a gente tem o loader builder. O loader builder tem três parâmetros. É uma função, então, que devolve um widget. Primeiro é o contexto. O segundo é o widget. É ele mesmo. E o terceiro é o image chaker event. Ou seja, é o loader. Ok? Então, vou retornar aqui o contexto. Vou retornar o chide, que é ele mesmo. E o progress. E já a gente continua, galera. Voltando, galera. Tive que atender uma ligação urgente. Então, vamos lá. Voltando aqui o raciocínio do nosso loading builder. O nosso loading builder, então, espera retornar um widget. Ele recebe o contexto. O widget, ele mesmo. E o image chaker, que é o progress. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é um if. Se o progress foi igual a nulo, significa que ele já terminou. Então, a gente retorna o chide. Ok? Se não, a gente retorna um circular progress indicator. Vou voltar ao adaptativo. Que o adaptativo, ele se adapta para a plataforma. Se é Android ou se é iOS. Ok? Só porque eu acho que fica mais interessante. Salvei. Vamos rodar e vamos ver se deu certo. Então, o nosso loader animação. Olha o loaderzinho ali. Beleza? Então, a princípio, era isso que a gente queria fazer. Vou remover só o moves aqui, quando está carregando. Acho que não faz sentido ela aparecer. Então, como que a gente pode remover o moves aqui na nossa... Beleza. Vamos adicionar... Um... Um outro widget interessante para vocês conhecerem, que é o Visible. O Visibility tem um parâmetro, então, que é o Visibility, que é um booleano bem simples. E ele vai ser visível somente se o controller moves for diferente de nulo. Mas, para a gente ficar observando esse widget... Vamos fazer um pouquinho diferente aqui, então. Ah, é. Não vai ter muito para onde fugir. Vou retornar um Stream Builder. Vamos só copiar a assinatura desse nosso cara. Vamos copiar o ValueListEnable. Aqui, o Builder. Então, aqui é Moves. E o próximo parâmetro, a gente ignora. Context, também ignoramos. Ele vai ser visível somente se Moves for diferente de nulo. Vamos testar isso. Então, restartei. Só tenho nossa animação. E logo em seguida, o Moves aparece com o restante. Pô, legal, gente. Então, nossa aplicação está começando a ganhar corpo. Estou fazendo requisições API, carregando as imagens. A gente trouxe uma animação com o Lorry dessa vez. Vou fazer mais uma melhoria aqui no card. Vou retornar aqui no Decorated. Um Border Radius. Vamos ver se fica legal. Border Radius Circular de 8. Ele fez a borda no card, porém a imagem está passando a borda. Vamos deixar aqui com 15. A gente está vendo que no lado direito ele acrescentou a borda, só que na imagem ele não acrescentou. Como a gente corrige isso, David? Aqui na imagem a gente consegue envolvê-la num widget que vai ser o ClipErect. ClipErect, acho eu que é esta aqui. Aqui a gente tem o Border Radius, só que agora eu só quero adicionar a borda no lado esquerdo, ok? Porque no direito eu quero que fique sem borda. Então, vamos lá. Border Radius Circular. Deixa eu lembrar como que a gente adiciona Border Radius Only. No topo esquerdo, ele está esperando um Radius. Vamos só organizar aqui a casa, que ele começou a ficar complexo. Ah, o Auli, ele está esperando receber um Radius. Então, vamos criar aqui o Radius para ele. Radius Circular. Adiciona aqui o zero, só para a gente pegar a assinatura e corrigir. Vamos abrir ele. Vamos ver aqui como ele é criado. Vamos ver aqui como ele é criado. Aqui, o Radius Circular deve retornar ele para a gente. Perfeito. Tem argumento para o Radius Rate, que não é desse jeito. Tipo, Double. Ele está esperando um Double. Aqui no Circular ele está esperando um Double. Double não é isso que a gente quer fazer. Beleza. 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 Adicionou ali no topo esquerdo. Agora, no bottom esquerdo, o mesmo Radius Circular. Vou adicionar um const aqui. Ele não vai deixar. Está ok. Deixa assim, então. Então, agora a gente tem o nosso card com Radius bonitinho. A animação de Laurie acontecendo. De lote. Logo em seguida, a animação do loader. E o nosso card. Próxima aula, a gente vai fazer uma navegação e a gente vai aprender Hero Animation. Ok? Valeu, galera. Para essa aula era isso. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL